E eu vou só falar uma vez hein, sai daqui seu demônio E aí rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Então, vamos fazer a parte 2 do vídeo do carro glitch né, ou melhor, do carro semi glitch Que teve um inscrito que tava falando que esse carro aqui era semi glitch, então eu vou confiar nele Pra mim ele é semi glitch então Então o que acontece né, vocês viram que no vídeo anterior, esse carro tava com 1600 de HP Só que eu posso botar ele mais e inclusive ele passa de 2000 né Porque se a gente for seguir a conta ele passa Eu não sei se ele vai passar aqui no jogo também né Só que eu nunca vi carro com acima de 2000 de HP Mas aqui, primeiro eu vou mostrar pra vocês que eu não tô na blacklist tá Pra ver se por um acaso a gente for pra blacklist aqui, vocês verem a diferença Também já aproveitando que se a gente entrar na blacklist eu vou ensinar pra vocês como é que vai passar aí Pra vocês não terem dúvida aí quando tiver algum carro glitch E aí fica mais fácil pra vocês aí É o seguinte, a gente vem aqui de boa Aí você vê que ele não possui WG6 ó Ele só vai soltar V8 Aí aqui ó, esse tribo é turbo aqui ó Ele dá pra botar mais 308 e vai dar 2005, 2006 eu acho Aí deu 2000 cravado, eu acho que não passa disso aqui Ainda tem mais um negocinho pra colocar aqui Cadê? Ó, o intercooler dá mais 112 Ó Não passa de 2000 É, ele não passa de 2000 Bora ver agora se tá na blacklist aqui Que a gente vai testar ele do mesmo jeito Se tiver, se não tiver mesmo 1065 Eu acho que talvez não tenha ido E acabou indo Ainda tá com 19 só, é bem assim que acontece, é magicamente Do nada o número cai E você tá na blacklist, aí só tem hack Mas aqui, eu vou testar no offline mesmo Agora nem me lembro se foi no offline ou não Não, aqui tá no online Mas tudo bem, tem problema não Aqui Vamos testar o carro Acho que ainda tá a mesma coisa, né Cadê? É, inclusive É, ele ficou um pouquinho mais doido Tipo, ficou um pouquinho mais forte Só que ele ainda continua semi-glitch, né Como um carinha tinha falado aí no comentário aí do vídeo passado Que, tipo, se fosse glitch Ele tava correndo loucamente pra frente Já tava mais de 30 mil km por hora Aqui ele não passa de 600 Vamos testar ele um pouquinho Pra cá Vamos ver como é que é pra usar dele aqui Rapaziada, basicamente ele tá a mesma coisa, né O problema é que ele tá na blacklist E provavelmente eu vou perder esse carrinho aqui, né Pelo menos o motor, eu acho Bora acompanhar um trem ali E esse trem aqui é muito, muito devagar Então vai ser muito fácil Pra alcançar ele Não tem condição desse carro aqui Ó, acho que ele tá passando de Nossa, 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 nossa Nossa, a gente voou, rapaziada Nossa E ainda a gente caiu em pé, que é isso? Eu sou um monstro, velho Eita lapada Mas então o que acontece aqui Nó 500 500, velho É o carro aqui, ele tá Ele é semi-glitch Eu acho, não sei Ele não passa de 500 E aí provavelmente a gente vai perder esse carro aqui, ó Esse carro aqui que tá bonzinho Provavelmente a gente vai perder ele Eu vou mostrar aqui novamente pra vocês Pra vocês verem que não é fake A gente tá na blacklist mesmo aqui E eu, inclusive, agora eu vou ensinar Como é que você vai sair da blacklist, tá É tipo É um vídeo de uma coisa Mas eu já vou aproveitar pra complementar a outra aqui, ó É como é simples aqui, vamos lá Vocês vêm aqui De boa Num negocinho de turno de carro Aí tá aqui, ó Se você clicar nesse motor aqui Qualquer um desses aqui mais baixo Ele já vai resetar Assim O motor já vai perder ali os HP E ele já vai sair da blacklist Mas eu quero fazer o seguinte Eu quero Diminuir um pouco Pra ver se esse carro volta Ó 2846 Vou tentar aumentar mais um pouquinho só Cadê? Não, não vai Eu quero só deixar Tentar deixar ele como tava lá Mas é muito simples pra tirar da blacklist Quando você tira o carro Quando a sua conta Aí já é mais complicado Quando você pega dinheiro muito rápido Aí que cai na blacklist Aí pra É, você gasta dinheiro aí E ele vai voltar também, né Aqui 2966 Passou um de HP E bora ver se ele ainda vai tá na blacklist aqui É, pelo jeito Ainda tá na blacklist Tá, tá na blacklist E a gente vai ter que resetar mesmo o motor aqui agora Porque agora eu acabei de Lascar tudo aqui Que tinha que quebrar Vou tentar retirar isso aqui Cadê? Vamos lá, retira Não tá dando pra retirar isso aqui Cadê? Resete Eu nem sei como é que eu retiro isso aqui direito, sabe? Aqui, cadê? Tá bugado Não quer tirar Calma, tira Ah, tirou 180 DHP É, agora já era nosso carrinho Ele não vai mais correr como antes Agora foi triste Rapaziada Aqui, vamos tentar aumentar aqui Pelo menos aqui Botar um V8 nele Não tem mal o que fazer nesse carro Olha só, ele tá meio bugado Vamos testar ele aqui pra ver como é que ele vai ficar Acho que ele tá Inclusive, bora ver se a gente saiu da blacklist aqui, ó 18 Tá carregando Tá carregando E será, ó 1076 Saímos da blacklist aqui Foi É só você fazer isso Quando o seu carro tá com problema Esse carro aqui, ele tá louco, né? Agora Que ele vai voltar como antes Sem miglitch Eu acho que não vai voltar mais não Tá? Eu já perdi a experiência desse carro aqui Ele tava até bonzinho, né? Mas aí eu resolvi gravar esse vídeo aqui E Ele vai ficar uma nojeira agora Vamos testar aqui pra ver Aqui, ó É Ficou um bastinho Então, rapaziada O vídeo foi esse Tamo junto Até o próximo vídeo Deixa o likezão E fui